Dizendo o seguinte, na aula passada, eu fiquei inteiramente envergonhado, não digo embaraçado porque tem muita gente que fala espanhol aqui, em espanhol embaraçado quer dizer outra coisa completa. Nenhum homem em espanhol, nenhum homem fica embaraçado. Por aí vocês imaginam o que quer dizer embaraçado? Fico envergonhado porque uma coisa tão simples quanto a regra da cadeia, eu dei uma demonstração na aula passada e parecia extremamente simples porque eu imaginei um pouquinho antes de começar a aula. De fato, a demonstração não está errada, só que não demonstra aquilo que devia demonstrar. Aquela demonstração que é simplérrima mostra que se a função composta, você tem duas funções deriváveis, se a função composta for derivável, então sua derivada é o produto das derivadas. Aquilo mostra. Mas ali não mostra que a função composta é derivável. A demonstração que está aqui no livro está correta, mas é talvez a página mais obscura que tem nesse livro. Então, por isso que eu me senti na obrigação de dar uma demonstração mais clara. Clara era, mas não completa. Está certo? Não provava que a função composta é derivável. No caso em que existe uma vizinhança em que a função f assume infinitas vezes, qualquer vizinhança do ponto em ponto sem que ela é igual, o valor de x é igual ao valor no ponto A. O valor de f de x é igual ao valor de f de A. Então, agora eu estou no seguinte dilema. Eu dou a demonstração final, definitiva, que é uma vergonha de demonstrar três vezes um teorema tão simples como o teorema da função composta. Ou deixo vocês assim, no arco? Não, não não. O que vocês acham? Quem achar que eu devo demonstrar, levante o braço. Quatro pessoas, quer dizer, o resto, as outras pessoas. Tá bom, eu vou demonstrar. Quatro para mim é uma multidão. O problema é o seguinte. Então, a questão é a seguinte. Você tem uma função. Você tem dois conjuntos x e y de números reais. Você tem duas funções. Uma função f de x em y e uma função g de y em r. Então, você tem um ponto A de x, que é ponto de acumulação. Um ponto B, que é f de A, pertence a y e também é ponto de acumulação. Então, a hipótese é a seguinte. Se f linha de A e g linha de B existem, então a derivada da função composta é derivada do ponto A e vale... A derivada da função composta é o produto das derivadas das funções f e g, só nos pontos convenientes. A coisa é a seguinte. A dificuldade reside no fato de que a gente divide e multiplica por f de x menos f de A. E isso não é permitido, porque pode ser que f de x seja igual a f de A para muitos valores de x próximos de A. Então, a solução é se livrar dos denominadores usando uma caracterização da derivada, que parece que nós não tivemos ainda a oportunidade de usar aqui, mas que é extremamente útil e muito intuitiva, muito significativa, que é o seguinte. A derivada é a primeira aproximação, é a melhor aproximação linear do valor do acréscimo da função. Deixa eu dizer o seguinte. Quer dizer, você tem a função f no ponto A, se eu tomo f de A mais H. Suponha que... Então, se eu passo do ponto A para o ponto A mais H e suponha que ele ainda está em x, então esse é o acréscimo da função. Esse acréscimo da função, quando eu passo de A para A mais H, tem uma parte linear, que depende da aproximação linear, mais um resto. É claro que esse resto aqui é uma função de H e é definido, o R é definido num conjunto dos pontos, o domínio de R é o conjunto dos pontos H tais que A mais H ainda está em x. Ok? Esse é o óbvio ululante. Esse conjunto contém o zero e o zero é ponto de acumulação. Pelo simples motivo de que A é um ponto de acumulação de x, então zero é ponto de acumulação desse conjunto. Então, isso... E vale a recíproca. Isso eu mencionei, provei aqui. A recíproca é a seguinte. Se você tiver essa expressão, para algum valor de C aqui, uma constante, tal que esse quociente aqui tende para zero, quando H tende para zero, então esse coeficiente C é a derivada. Então, se eu quero provar que uma função é derivável num ponto, eu provo que esse acréscimo se exprime com a parte linear mais um resto que tem essa propriedade. Então, o coeficiente dessa parte linear, a parte linear é em H, quer dizer, depende linearmente do acréscimo H. O coeficiente dessa parte linear é a derivada. Então, isso vale. Então, se eu olho para a função composta, G ou F, eu quero saber se essa função tem derivada, a função G ou F, função composta, é uma função definida em x. Então, ela tem a sua variável expressa dessa forma. Eu quero saber se essa diferença pode ser escrita dessa maneira com um resto que dividido por H tende para zero. Então, para isso, sabemos que é o seguinte. O que nós temos? que o G de F de A mais H menos G de F de A. Ok? Agora, eu olho para... Por enquanto, eu ainda não estou na função composta, eu estou na EG. G por hipótese também é derivada no ponto B. B é F de A. Então, essa derivada no ponto B vai ser igual a G' no ponto F de A vezes H mais um resto S. Esse resto depende de quê? Depende do acréscimo F de A mais H menos F de A. Então, para não ficar escrevendo muito F de A mais H menos F de A, eu vou abreviar esse resto assim. Então, esse resto aqui é uma função de K. E K, por sua vez, depende de H. É uma função de H. Quando H tende para zero, o K tende para zero também porque a função F é uma função contínua. É derivada importante contínua. Quer dizer, se H tende para zero, implica que K tende para zero. Onde esse S de K é zero. Quando K tende para zero. Então, eu posso botar quando H tende para zero porque quando H tende para zero, o K tende para zero. O K é a função de H. Então, isso que eu escrevi aqui, essa igualdade aqui e essa igualdade aqui, são ambas, cada uma delas é a expressão do fato de que a derivada de F existe no ponto A e a derivada de G existe no ponto B, que o ponto B é F de A. Esse aqui é G de B mais K menos G de B, se eu quisesse escrever assim. Mas eu prefiro escrever mais explicitamente. Bom, agora, eu quero saber se a derivada da função composta existe. Então, eu tenho que exprimir isso aqui sob forma a... Não... Não, desculpe. Isso aqui está errado. Isso não é F de A vezes H. F de A vezes G' no ponto F de A, vezes o acréscimo da função, o acréscimo que eu dei a variável independente. Então, eu passei de F de A para F de A mais H. Então, isso aqui é F de A mais H menos F de A. Ok? Esse foi o acréscimo. Mais o S de K. Bom, eu queria saber por que ninguém reclamou quando eu escrevi ali H e não F de A. Significa que vocês não estão acompanhando. Veja bem. O que eu estou escrevendo aqui, vou repetir. O que essa igualdade diz aqui é que a função G é derivável no ponto B igual a F de A. Porque quando eu dou a esse ponto o acréscimo que passa de F de A para F de A mais H, F de A, então essa diferença que o acréscimo da função G se reflete aqui. É a derivada, se exprima assim, é a derivada no ponto A, a derivada da função G no ponto F de A, multiplicada pelo acréscimo, o acréscimo F de A mais H menos F de A. Foi o acréscimo que a variável independente de G sofreu. mais um resto. Esse resto é uma função de K, onde K é o acréscimo F de A mais H menos F de A. Então, isso aqui. Agora, eu quero analisar isso aqui do ponto de vista da variável independente X, ou seja, A mais H e A, e não F de A mais H e F de A. Então, isso aqui, eu desenvolvo isso aqui. Então, fica G. G composta com F. Eu vou escrever assim. Isso aqui é G, O, F no ponto A mais H menos G, O, F no ponto A. Isso aqui, eu tenho que exprimir em função da derivada possível, que eu não sei se ainda é derivada. Então, tem essa expressão aqui. Então, eu faço essa multiplicação. Fica G' no ponto F de A, fazendo a multiplicação, vezes F' de A. F de A mais H, ou seja, menos G' no ponto F de A multiplicado. por F de A mais S de K. Eu estou titubeando porque a gente tem uma coisa estranha aí, mas eu vou ver se isso... Hã? Peraí, 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 peraí. G' de F de A? Está errado. Ok. Agora, eu vou exprimir essa diferença aqui usar a expressão de cima. Essa diferença aqui, então, fica igual. Então, a G' no ponto F de A, eu fiquei repetindo uma coisa que eu não devia ter. E essa diferença aqui está escrita ali. É F' de A mais H, F' de A vezes H, ok? G' no ponto F de A. Vezes R' de H. Porque essa diferença aqui dentro, F de A mais H menos F de A, tem essa expressão aqui. É igual a F' de A vezes H mais R' de H. Foi o que eu fiz. Vou escrever isso aqui melhor, tá? Ok? Então, isso aqui é igual a isso vezes F' de A vezes H mais G' no ponto F de A vezes R' de H. Tudo isso mais S de K. Muito bem. Então, esse é o acréscimo que a função composta sofre quando eu passo do ponto A para o ponto A mais H. A função composta sofre esse acréscimo aqui. Isso aqui está muito parecido com o que eu quero. Eu quero que isso aqui seja a derivada da função composta. G' no ponto F de A vezes F' de A. Multiplicado por H, que é o acréscimo da variável independente. Só que aqui esse resto tem essa expressão. Eu vou chamar isso aqui de Rho de H. Ok? Então, eu tenho que provar agora que esse resto aqui, que é o resto isso aqui parece que não é função de H mas K é função de H. Então, eu tenho que calcular Rho de H dividido por H. E vou mostrar que isso vai tender para zero. Se eu provar que isso tende para zero eu ficaria aprovado assim duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que a função composta possui uma derivada e segundo, que essa derivada é aquilo que eu quero que seja que está afirmado aqui. G' de B vezes F' de A. Isso aqui é B. Ok. Então, isso aqui fica G' no ponto F de A vezes R de H dividido por H. Eu quero que isso seja zero. Eu já estou ótimo. A primeira parcela já vai tender para zero porque o produto de um fator constante por um que tende para zero mais S de K dividido por H. S de K o que é S de K? S de K dividido por K vamos escrever aqui S de K dividido por H. Então, isso aqui tende para zero quando H tende para zero. Ok? E isso aqui S de K dividido por H é igual a S de K dividido por K vezes K dividido por H. Espera aí. K dividido por H é F de A mais H menos F de A dividido por H. Ok? Porque K é isso aqui. K F de A mais H menos F de A. Então, beleza. Quando H tende para zero o que é que vai acontecer? O K tende para zero também porque a F é contínua. Se H tende para zero K tende para zero. Então, isso aqui tende para zero. Isso aqui tende para quê? Para a derivada. Então, zero vezes um fator que converge para um número está aqui tende para zero. Então, está aprovado o teorema. A vantagem dessa por que que essa demonstração funciona bem é porque não aparece o denominador F de A mais H menos F de A não aparece como denominador nunca nessa demonstração. E outra vantagem dela é que ela enfatiza a importância de considerar a derivada como sendo a primeira aproximação linear primeira aproximação entre parênteses linear do acréscimo da função linear no acréscimo dado a variável independente. É uma parte linear mas um resto que é pequeno em relação ao acréscimo dado a variável independente. está claro agora espero que dessa vez esteja encerrado o assunto peço desculpas a todos por ter titubeado numa coisa tão simples. É a ânsia de querer fazer as coisas. Quando eu escrevi esse livro eu queria que ele fosse tivesse duas qualidades que à primeira vista são contraditórias e se você não tiver cuidado elas se contradizem mesmo que era concisão e clareza. Há um um grande cientista tcheco chamado Kepler todo mundo já ouviu falar dele Lady Kepler que escreveu um belíssimo livro em latim eu não entendo latim mas o prefácio o pedaço do prefácio dá para entender e eu tenho um amigo que sabe latim e traduziu para mim em que ele diz o seguinte que a tarefa de escrever livro de matemática é uma tarefa muito difícil embora o livro dele Astronomia Nova o nome do livro poderia ser considerado ele considerado livro de matemática ele diz porque se você organiza a matemática da maneira como ela deve ser organizada logicamente com definição teorema corolário etc aí fica intragável ninguém aguenta fica muito seco outra coisa é o seguinte o problema das explicações então ele diz uma coisa que é isso que eu queria chamar a atenção para aqui diz você pode não enxergar um objeto por dois motivos ou porque você não tem luz bastante para enxergar ou você tem luz demais e você fica ofuscado então esse é que é o dilema de quem escreve um livro se você explica demais a pessoa se perde nas explicações se você explica de menos a pessoa não entende porque você não deu elementos para o leitor entender então se agora eu queria ao mesmo tempo escrever um livro que tivesse um programa de análise de primeiro curso de análise em 150 páginas e fosse inteligível e às vezes eu pisei na bola esse exemplo da regra da cadeia graças a Deus é um ponto que todo mundo acha que sabe todo mundo acha que sabe ninguém passa adiante ninguém nunca me criticou não está errada a demonstração que não era o que ela está é obscura contrasta com o que eu acho que é o resto do livro se vocês acharem outras outras passagens obscuras por favor me digam que eu procurarei modificar na próxima edição que será a décima primeira porque só contam edições quando faz modificação quando é uma mera reimpressão não conta como edição nova esse é por exemplo que esse livro que eu tenho a décima edição segunda impressão na próxima eu já vai sair com essa demonstração aí bom agora vamos voltar para o que nós estávamos falando o que é que nós estávamos falando nós falamos de funções convexas não é isso e se vocês têm alguma dúvida sobre funções convexas sobre a aula passada podem perguntar bom se ninguém tem dúvidas então vamos continuar eu já falei sobre funções convexas não tenho mais nada a dizer sobre funções convexas depois a continuação desse estudo aqui é o estudo de análise no RN quer dizer funções de várias variáveis em vez de funções de uma variável funções de várias variáveis aí você tem a noção também de função convexa que segue os mesmos caminhos que nós vimos aqui porém tem um ponto mais delicado para a função de várias variáveis a gente provar que uma função convexa é contínua em todo o ponto interior do domínio não é uma coisa tão simples porque nós provamos que toda função convexa é contínua tomando derivadas laterais porque existe toda função convexa num ponto interior tem as derivadas laterais então ela é contínua porque tem uma derivada de um lado tem a derivada do outro então é contínua de um lado contínua do outro então é contínua mas para funções de várias variáveis não tem esse negócio de dois lados só não tem uma infinidade de lados que você pode sair de um ponto do plano por exemplo se for de duas variáveis de várias maneiras então já é uma coisa um pouquinho mais delicada oi por favor fale alto tem o domínio da função convexa tem que ser um conjunto convexo só não existe conjuntos côncavos ok existem funções côncavas mas o domínio da função côncava é um conjunto convexo aí tem relação entre conjunto convexo e função convexo assim por exemplo se você tem um conjunto convexo no plano ou no espaço a distância de um ponto fixo a um ponto variável desse conjunto é uma função convexa e coisas desse tipo tem relação sim muito bem então vamos dar por encerrado essa parte de funções convexas e vamos falar em aproximações sucessivas e o método de Newton o método de Newton é um método extremamente útil para determinar raízes de equações muito mais úteis do que as fórmulas porque é muito mais interessante você saber aproximações do resultado do que ter uma fórmula que exprime aquele resultado a fórmula pode ser muito difícil de calcular e as aproximações podem ser muito mais fáceis bom a fórmula dá um resultado exato não sei porque a fórmula diz é uma raiz cúbica de não sei quanto e que resultado exato é esse você vai calcular a raiz cúbica vai ter que fazer aproximações também e o pior da fórmula que foi um grande êxito na história da matemática quando se descobriu uma fórmula para resolver a equação do terceiro grau porque se sabia se conhecia a fórmula para resolver a equação do segundo grau é uma coisa que era conhecida por exemplo pelos babilões 1800 anos antes de Cristo mas aliás os livros brasileiros tem uma mania esquisita de chamar isso de fórmula de Bhaskara isso não existe em nenhum país do mundo quem inventou esse nome de fórmula de Bhaskara não sei de onde saiu essa ideia não foi Bhaskara Bhaskara era um matemático indiano mas não foi ele que descobriu a fórmula da equação do segundo grau mas os livros do Brasil todos põem fórmula de Bhaskara paciência podia botar o meu nome era melhor né eu já estou chegando perto dos 1800 anos pois é então foi um sucesso enorme porque os babilônios já sabiam resolver a equação do segundo grau 1800 anos antes de Cristo e a forma da equação do terceiro grau só foi descoberta em 1530 e poucos por aí são 3 mil anos depois do segundo grau para o terceiro aí logo em seguida outro italiano foi isso aí foi feito na época do renascimento que foi uma época fantástica no norte da Itália e que deu origem a toda essa pletória de artistas cientistas e políticos como Machiavelli e outros então logo em seguida foi descoberta a forma da equação do quarto grau logo em seguida mesmo não foi depois um século depois não foi logo em seguida e então mas essas formas não servem para nada ou melhor servem para alguma coisa mas muito pouca coisa porque são difíceis de calcular por exemplo se você tem uma equação do terceiro grau cujas três raízes são reais então a fórmula se você aplicar a fórmula para resolver essa equação vai dar um radical complexo dentro você tem que ter a raiz cúbica de um número complexo não tem jeito é um teorema se as três raízes forem reais as fórmulas envolvem tem que passar pelos números complexos por aí você vê que o negócio não é muito prático muito bem mas deixa de bobagem vamos ao assunto então o assunto é o método de Newton que é achar uma raiz da equação f de x igual a zero por exemplo qualquer equação pode ser escrita sob a fórmula f de x igual a zero é só passar tudo para o primeiro membro para isso nós começamos com pontos fixos ponto vou botar no singular ponto fixo de uma contração um ponto fixo de uma função é um valor x tal que f de x é igual a x em termos do gráfico da função f o ponto fixo do gráfico é um ponto em que o gráfico da função f corta o gráfico da função identidade então esses dois pontos x1 e x2 são gráficos são pontos fixos da função f f de x igual a x f de x1 igual a x1 f de x2 igual a x2 porque o gráfico passa exatamente pela corta reta y igual a x uma contração o que é uma contração uma contração é uma função de x em x onde x é um conjunto de números reais uma função de x em x que tem a propriedade seguinte f de x menos f de y é menor do que ou igual a k vezes x menos y onde k é menor do que 1 k pode ser igual a 0 não me incomoda só não pode ser é igual a 1 é menor do que 1 se for igual a 0 beleza f de x menos f de y é igual a 0 quaisquer que sejam x e y então f é constante quaisquer x e y em x isso aqui é uma contração quer dizer ela reduz as distâncias distâncias de x a y quando f de x e f de y tem a distância dividida por k multiplicada por k k é um número menor do que 1 portanto fica menor não só menor mas o f de x menos f de y dividido por x menos y é menor do que k menor do que ou igual a k para sempre para sempre que x for diferente de y quer dizer esse k é menor do que1 a gente vê que uma contração é simplesmente uma função lipstitiana cuja constante de lipstit é menor do que 1 não pode ser igual a e que a gente vai o teorema a verificar é o seguinte, teorema esse é o teorema do ponto fixo de contrações se x é um conjunto fechado toda a contração f de x em x possui um único ponto fixo quer dizer, existe um único ponto a pertencente a x, tal que f de a igual a a aqui no livro, a gente tem vários exemplos a demonstração do teorema é fácil mas é mais interessante começar com os exemplos começa com o exemplo um pouquinho mais elaborado é a função f de r é r f de x igual a raiz quadrada de 1 mais x2 essa função se você calcular a derivada dela quanto é que dá a derivada dela dá x sobre a raiz quadrada de 1 mais x2 consequentemente essa derivada é é sempre menor do que 1 porque x em valor absoluto em valor absoluto se não for em valor absoluto não tem nem graça porque x é negativo se x for negativo acabou menor do que 1 mas esse aqui é em valor absoluto menor do que 1 consequentemente f de x menos f de y é sempre menor do que x menos y de modo que não é bem uma contração f de x menos f de y menor do que x menos y mas se eu tomar x e y muito grande o f de x menos f de y é quase igual a x menos y em valor tomando valores muito grandes de x e de y então você tem aqui essa função eu não sei direito não me lembro como é que é o gráfico dela mas ela ela está sempre acima f de x é sempre maior do que essa função não tem pontos fixos claro f de x nunca pode ser igual a x f de x é a raiz quadrada de 1 mais x2 a raiz quadrada de x2 é o módulo de x mas a raiz quadrada de 1 mais x2 em módulo é maior do que x então então essa função não tem ponto fixo no entanto a sua derivada sendo menor do que 1 pela regra pelo teorema do valor médio essa função tem um cumpre essa condição aqui f de x menos e é possível é igual a um f linha num ponto intermediário vezes x menos y e o ponto intermediário qualquer valor de f linha é enorme em módulo menor do que 1 ok então não basta que seja para ter ponto fixo não basta que f de x menos f de y seja em valor absoluto menor do que x menos y é preciso que seja menor do que uma constante menor do que 1 vezes x menos y esse k menor do que 1 dá um certo uma certa margem de segurança ele não se aproxima muito do x menos y alguém falou alguma coisa? por que que vale aquela última desigualdade que o senhor escreveu ali a partir do fato de que o módulo podia ter que por causa do teorema do valor médio o teorema do valor médio f de x menos f de y é igual a f linha num ponto intermediário entre x e y vezes x menos y mas f linha em módulo é sempre menor do que 1 ok muito bem fez bem de perguntar assim quando a gente não entende na hora é melhor perguntar logo tem pessoas que não perguntam eu não quero dar bandeira na frente da turma mostrar que eu não entendi besteira eu toda hora eu fico dizendo que eu errei não tem o menor acanhamento disso o que você o que está errado é você errar e querer esconder o erro mas você errar é roubo falou acabou então esse exemplo aqui para que ele serve essa função f não possui ponto fixo embora apesar disto apesar disso aqui não basta ser f de x menos f de y em módulo menor do que x menos y tem que ser menor do que um número menor do que 1 vezes x menos y não basta que esse quociente seja menor do que 1 é preciso que ele fique longe de 1 longe no sentido que tem um k aqui esse quociente não se aproxima mais do que o k se aproximou do 1 tem aquela folga ali que garante ele pode ser menor do que 1 mas ficar sempre próximo 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 menor do que 1 mas não é o caso dessa função aí fx menos fy é menor do que x menos y mas essa diferença aqui vai tendendo para 0 ok muito bem então primeiro aí o teorema ah tem outro tem outros outros contra exemplos aqui um é esse aqui não basta ser menor do que 1 o segundo fato é o vamos ver qual é o próximo aí f de x igual a x sobre 2 é uma contração é quase uma contração porque na minha contração minha definição de contração a função tem que transformar o x em x não pode ser x tem que ser de x em x a imagem tem que ser contida a imagem tem que estar contida no domínio essa é uma contração mas não tem ponto fixo mas eu não disse qual é o domínio é do não escrevi qual é a função f do intervalo 0 mais infinito não é do intervalo 0 mais infinito não é 1 mais infinito em r f de x igual a x sobre 2 está aqui a f linha de x é igual a 1 meio sempre então essa função essa essa função aí cumpre quase todas as condições da hipótese desse teorema o domínio é um conjunto fechado a derivada é menor do que 1 em valor absoluto é positivo é menor do que 1 portanto vale isso aqui mas ela não tem ponto fixo porque nenhum número x maior do que 1 maior do que ou igual a 1 e menor do que mais infinito o número positivo não pode ser igual a sua metade por que que essa função não tem ponto fixo então isso contraria o teorema não é porque o f de x não está contido em x a imagem o f essa função está definida no intervalo 1 mais infinito esse não está contido a imagem não está contida no domínio então é essencial numa contração você ter que f ter que transformar x em x para garantir que tem um ponto fixo outro exemplo outro exemplo a mesma função ou melhor a função definida pela mesma regra mas com um domínio diferente então não é a mesma função é uma função g digamos do zero mais infinito de zero mais infinito g de x igual a x sobre 2 agora ela a esse g leva o domínio está contido no conto do domínio então é uma função de x em x mas não tem ponto fixo por que? hein? o conjunto onde ela está definida não é fechado é preciso ser um conjunto fechado e esse conjunto não é fechado ok? e o ponto fixo dela seria um ponto em que x é igual a x2 perdão x é igual a x sobre 2 mas se x é igual a x sobre 2 o x teria que ser igual a 0 mas 0 não está no domínio então o ponto fixo foi retirado então não tem então feita essa propaganda a respeito da necessidade de cada item da hipótese vamos demonstrar o teorema a demonstração é simples é o seguinte você quer achar a demonstração é uma demonstração construtiva no seguinte sentido ela conduz a um método efetivo para determinar qual é esse ponto fixo único simplesmente você tome qualquer x0 em x e ponha e obtenha uma sequência que são as aproximações sucessivas eu quero achar um ponto a tal que f de a é igual a eu tenho uma contração eu quero achar um ponto a tal que f de a seja igual a a então eu pego um ponto qualquer x0 e considero o ponto x1 igual a f de x0 x2 igual a f de x1 etc xn 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 e assim eu construo uma sequência de pontos em x se essa se essa sequência se essa sequência convergir o limite vai ser um ponto fixo vamos admitir por um instante que a sequência converge então se Se a sequência convergir para a, então f de a é f do limite de xn, mas f é contínua. Toda contração é uma função contínua, mais do que contínua. Ela é uniformemente contínua, porque ela satisfaz uma condição de Lipschitz com condição de Lipschitz k, menor do que 1. Então, f do limite de xn é o limite de f de xn mais, f de xn é xn mais 1. Mas o limite de xn mais 1 é a mesma coisa que o limite de xn, então é a. Então, f de a é igual a a. Então, se essa sequência convergir, o limite da sequência é o ponto fixo. Qualquer que seja o ponto onde eu comece. O limite, qualquer que seja o ponto que eu pegue à vontade, se eu fizer reiteradas as aplicações de f, f, a, eu pego de um x0, x0, f de x0, f de f de x0, f de f de x0, etc. Vou transformando, termino convergindo para um ponto a. E esse ponto a é um ponto fixo, que é o ponto que eu estou procurando. Ok? Então, o problema é mostrar que existe. Ah, sim. E se existe, ele é único. Porque se você tiver f de a igual a a e f de b igual a b, o que vai acontecer vai ser o seguinte. É que o b menos a vai ser igual a f de b menos f de a, que é menor do que ou igual a k vezes b menos a. Onde k é menor do que 1, é um número positivo menor do que 1. Aí, o que vai acontecer? Passando para lá, fica 1 menos k vezes b menos a, é menor do que ou igual a zero. Então, aqui eu tenho um número não negativo multiplicado por um número positivo, dá menor do que ou igual a zero. Só pode ser zero. Então, b menos a é igual a zero. B igual a a. Porque dois pontos fixos de uma contração coincidem. A contração só tem um ponto fixo. Você pode ter uma função, pode ter vários pontos fixos. São os pontos em que o gráfico da função intersecta a diagonal y igual a x. Mas se a função for uma contração, o ponto fixo é único. Ela é uma coisa assim desse tipo. Só corta a diagonal uma única vez. Ok? Muito bem. Agora, e esse ponto fixo, existe, quer dizer, sequência converge? Bom, existem algumas maneiras de provar que essa sequência converge. Uma é o critério de Cochi. Vocês já devem ter visto que um dos exercícios é o critério de Cochi para dar convergência de sequência. Mas nós vamos ver, porque eu tomei como princípio fundamental da organização desse livro que a base teórica dele é que toda sequência monótona convergente, toda sequência monótona limitada é convergente. Então, eu não vou usar o critério de Cochi. Mas o critério de Cochi, se eu quiser usar, está como exercício e a solução do exercício está aí. Então, eu uso o critério de D'Alembert, que nós já aprovamos. Como? Eu considero a série... Essa série. É uma série que é chamada série telescópica. Telescópio em... Essa série, telescópio, em inglês, não significa necessariamente um telescópio, não. É qualquer luneta que você vai encaixando uma parte na outra, ela fica desse tamanho. Telescópio, quer dizer, a soma... A soma... Se você chamar isso aqui de YN, a soma de Y1 mais Y2 mais Y7 mais YN... A soma dos N primeiros termos dessa série... Não vou chamar estrada de YN, coisa espanhosa. Vou chamar o seguinte. Dessa série, a soma dos N primeiro termos dessa série vai ser igual a SN menos... A XN menos X0. Ok? Vai desaparecer... Vão desaparecer todos os termos intermediários. Ok? Desaparecem todos os termos intermediários. E essa série cumpre o critério de D'Alembert, porque o termo XN mais 1... XN mais 2 menos XN mais 1... Dividido por XN mais 1 menos XN... Vai ser menor do que igual a K, que é menor do que 1. Porque isso aqui são as imagens desses dois pontos aqui. XN mais 1 menos XN... Isso aqui é F de XN mais 1 e esse aqui é F de XN. Então vou escrever mais detalhadamente. Se eu fizer... A linha é SN igual a XN mais 1 menos XN. Não, a soma dos N primeiro... Porque esse termo começa com X0. Não, mas eu digo... Em vez de ser XN mais XN mais 1... Porque o termo vai ser XN mais 1 menos XN. Ah, é, tem razão. Então vou botar XN... Aí eu vou começar a somar de 1, fica... Ok? De qualquer modo, isso aqui vai ser menor do que ou igual... Isso aqui é igual a F de XN mais 1 menos F de XN... Dividido por XN mais 1 menos XN. Isso aqui é menor do que ou igual a K, que é menor do que 1. Então, pelo critério de D'Alembert... Isso implica que... Essa condição aqui implica que a série é convergente... Que limite de SN existe o limite. As reduzidas somas parciais convergem para um certo limite. E limite de SN é só passar igual a... A soma da série... Menos X0. Isso aqui é igual a A. Então esse limite de SN existe. Então... Existe a soma. Então existe o limite da soma mais X0. Quer dizer, essa série converge. Limite de SN é igual a S. Portanto, essa série converge. Então a sequência de XN, que é igual a SN mais X0, converge. Entendeu? Ok. Se existe o limite de SN, existe também o limite de XN. Porque o XN é SN mais uma constante. X0. Então se existe o limite de SN, existe o limite de XN. Esse limite de XN é igual a A. Esse limite de XN é igual a A. Esse A é um ponto fixo e esse A é o único ponto fixo. Então, toda contração tem um único ponto fixo. Desde que o seu domínio seja um conjunto fechado. Por que é essencial que o domínio seja um conjunto fechado? É porque eu quero ter certeza que essa soma aqui pertence... Esse ponto aqui pertence... O limite de XN... Se todos os XN estão em X, o limite dos XN está em X também. Por isso é que é preciso saber que o conjunto é um conjunto fechado. Muito bem. Agora, então, nós vamos dar um exemplo de como é que esse método, que é chamado método das aproximações sucessivas, que é o método de obter o ponto fixo de uma contração. Esse método é utilizado em vários casos de análise. O exemplo mais comum é o teorema de existência de equações diferenciais. O teorema de Picard. Existência de equações... Soluções de equações diferenciais ordinárias. que usam o método das aproximações sucessivas. Aproximações sucessivas são esses pontos aqui. X1 começa com X0, depois faço X1, X2, etc. São as aproximações sucessivas. Cada ponto aqui está mais próximo do resultado final que você quer, que é o limite do XN. É mais próximo do que o anterior. Porque a diferença de XN menos A é... A diferença de XN mais 1... A distância de XN mais 1 até o A é menor do que ou igual a K vezes a distância de XN ao A. Porque o A é o F de A e o XN mais 1 é F de XN. Então, isso aqui é verdade. Então, dependendo da constante K, a convergência se faz cada vez mais rapidamente. Ok? Muito bem. Então, nós vamos utilizar o método das aproximações sucessivas para explicar o chamado método de Newton. O método de Newton consiste em aplicar o teorema do ponto fixo para contrações para uma função especial que aqui no livro é representada por N maiúsculo de X. Esse N maiúsculo é em homenagem a Isaac Newton. N de X. A ideia é a seguinte. você tem uma função que eu vou olhar aqui para o gráfico dela assim e você quer você sabe que esse ponto aqui existe mas você quer um valor com aproximações cada vez melhores dessa solução. Esse aqui é o ponto em que F de X é igual a zero. Ok? Então, qual é a observação que guiou Newton? É o seguinte. Eu pego um ponto arbitrário X zero e olho para a tangente ao gráfico naquele ponto X zero. A tangente ao gráfico se esse ponto X zero estiver suficientemente próximo da raiz F de X igual a zero que eu quero obter essa tangente então aqui é X zero vai cortar o eixo do X num ponto X1 que esperançosamente está mais próximo da solução que eu quero obter do que o X zero estava que eu peguei o X zero mais ou menos ao acaso. Aí eu olho o valor da função no ponto X1 aqui ele tem esse valor aí eu traço novamente a tangente ao gráfico da função aí essa tangente corta o eixo do X num ponto X2 aí eu olho para o gráfico eu olho para a tangente no ponto X2 e ela vai cortar aqui num ponto X3 e assim por diante. E a minha esperança é que essa sequência X1 X2 X3 XN etc converja para o ponto em que a função se anula que é a raiz da equação F de X igual a zero. Nos casos de aplicações F de X é um polinômio digamos de terceiro, quarto, quinto graus. Ok. Aí eu começo dando um exemplo de uma situação em que não converge. Por exemplo, não vai cheio de esperança não. Tem casos em que isso não converge. Então, eu dou um exemplo aqui de uma função na página 115 do livro. São bem exemplos bem simples. Tive o trabalho de botar o gráfico da função aqui bem direitinho que eu não sei se eu sou capaz de reproduzir aqui. A função é a seguinte F de X igual a X menos X3. E espero que esse seja o gráfico da função. E eu vou tomar o ponto X zero igual a raiz de 5 sobre 5. aí eu pego olho para a tangente a essa curva aí é fácil de calcular a derivada então eu sei a derivada é a inclinação da tangente aí eu igualo a aí eu tenho a equação da tangente igual a zero eu tenho esse ponto aqui e vai dar o X1 aqui isso aqui é o F de X de X de X1 aí novamente eu traço o gráfico aí imagino o que vai acontecer não é coincidência é malvadeza minha eu fiz isso de propósito para dar o gráfico volta exatamente para o X zero aí eu faço a mesma coisa e fico dando volta não saio dali nunca então o X1 vai ser X1 vai ser igual a menos X zero então quer dizer se eu vou aplicar o método de Newton aí eu não vou sair do lugar quer dizer então você tem que ter cuidado quando vai aplicar o método de Newton cuidado aí você tem que fazer algumas hipóteses a respeito da função para você ter certeza que aquele processo converge existem processos que convergem e outros que não a gente viu um exemplo em algumas demonstrações anteriores sobre um capítulo sobre topologia da reta de situações que o método não é bem o método de Newton mas é um método de aproximação sucessiva que converge é o método das bisseções sempre converge aliás eu me lembro que eu vi algum tempo atrás num livro aliás um livro utilizado no ensino médio na Alemanha um livro que começava um certo capítulo com a seguinte situação imagina que eu tenho uma rampa desse tipo aqui e tem um ponto aqui eu tenho uma bola o problema é o seguinte determinar um método que faça que me assegure me assegure a posição da bola de tal modo que quando eu soltar ela vai cair exatamente no ponto A está faltando dados numéricos não tem dado numérico nenhum é um problema conceitual você vai achar um método sem ter dado numérico nenhum de forma puramente experimental e é o método das bisseções eu passo eu tomo um ponto suficientemente longe de tal modo que quando eu soltar a bola passe do ponto A aí eu pego esse intervalo entre A minúsculo e A maiúsculo divido ao meio e solto aqui aí pode acontecer duas coisas ou soltando daqui ela ainda passa do ponto A mas provavelmente certamente não tanto não passa tanto ou então eu baixei demais e ela não chega nem no ponto A conforme seja o caso eu divido esse intervalo aqui ao meio eu tomo essa metade eu tomo aquela metade tomo a metade mais conveniente aí eu salto não sou eu quando eu venho pra aqui eu desligo o meu celular não estou dando nenhum recado não só dizendo o que é que eu faço então esse é o método das obsessões que funciona funciona sempre então você vai dividindo ao meio e vai ficando cada vez mais próximo então esse caso aqui sempre funciona mas o método de Newton você tem que ter cuidado em que consiste o método de Newton bom primeira coisa o método é esse agora como é que a gente calcula o x2 em função do x1 do x1 em função do x0 x1 é igual a x0 menos f de x0 dividido por f' de x0 esse é um simples exercício de equação da reta a equação da reta que passa pelo ponto x0 f de x0 e tem inclinação f' de x0 a equação da reta é y igual a f de x0 mais x menos x0 vezes f' de x0 não é isso? era parte daqui do ponto de altura f de x0 e com essa inclinação e anda de x para x0 então é isso aqui mas acontece que o y é igual a zero daí você tira o valor de x0 e você fica de esse f de x0 cadê o x1? o x1 é igual a zero o f de x1 é igual a zero então f de x0 é o x1 não não peraí eu parto desse ponto então a equação da reta y igual a f de x0 mais x menos x0 multiplicado por f' de x0 aí esse y é igual a zero qual é o valor de x o x1 vai ser esse valor de x e esse y é igual a zero x x é igual a isso aqui é o ponto onde o f de x é igual a zero onde o o x é igual não o f de x é que é igual a zero é o x não é igual a zero não esse aqui é igual a zero esse aqui é o f esse aqui é o x1 isso aqui é a altura o y y é igual a isso aqui bom estou falando um monte de bobagem mas o que eu escrevi está certo ok isso aqui é a a ordenada de um ponto da reta que tem a abscissa x eu quero saber que abscissa é essa que faz com que a ordenada seja zero então é a abscissa que faz essa ordenada ser igual a zero abscissa do ponto da reta que a ordenada dele é zero então isso aqui é igual a zero eu tiro o valor de x x é igual a f de x é x1 então isso aqui então essa é a função x menos se eu partir de um ponto x em vez de x zero f de x sobre f linha de x essa é a função que eu devo iterar parto x zero faço x igual a x zero e o valor dessa função vai ser x 1 f de x 1 etc etc os pontos essa função é chamada a função de newton e quando você tiver nx igual a x isso significa que f de x é igual a zero admitindo que a derivada da função sempre é diferente de zero claro sempre diferente de zero então você tem isso nx igual a x significa que f de x é zero então achar a solução do problema de encontrar as raízes da equação f de x igual a zero corresponde a achar os pontos fixos da função n de x então o problema é achar os pontos fixos da função n de x então eu vou escrever aqui os pontos fixos da função n são as raízes da equação f de x igual a zero ok então essa é a relação que existe entre a relação que existe entre o problema de achar as raízes de uma equação e os pontos fixos de uma função então em que condições eu posso garantir que n tem pontos fixos ou sob que condições n tem ponto fixo cada ponto fixo de n corresponde a uma raiz da equação f de x igual a zero então eu tenho que procurar em que condições n tem pontos fixos nós já vimos que se eu aplicar isso para essa função aqui f de x igual a x menos x3 essa é não tem o método não funciona porque essa função o n de x não tem ponto fixo então uma condição é a seguinte não existe condição necessária existe condição suficiente e quando é quando existe no ar no domínio distinto que f de a igual a zero aí você diz peraí você já está supondo você quer achar uma raiz da equação você já supõe que a raiz existe ah sim o método de Newton não é para provar que existe a solução o método de Newton é para provar o seguinte sabendo que a solução existe obter aproximações dessas valores aproximados você sabe que se você tem por exemplo dentro do intervalo uma função que é contínua que é positiva num extremo e negativa no outro então ela tem que ter um ponto no meio que é zero se você pegar um intervalo bem pequenininho em que ela é positiva de um lado negativa do outro o ponto no meio está ali próximo então você quer fazer um modo racional de obter esse ponto com as aproximações que você precisar então você tem que partir da certeza de que tem algum ponto fixo ali dentro do intervalo então uma condição suficiente é a seguinte suponha que a f tem derivada segunda e você tem uma função primeiro segundo f é duas vezes derivada vamos dizer assim f de r existe a pertence a f de r é duas vezes derivada derivada e f' de x diferente de zero para todo x aí então o que é que vai acontecer suponha que a derivada segunda exista e que a derivada da primeira é diferente de zero em cada ponto então f então a conclusão é a seguinte lá pertencente ao interior de então existe delta maior do que zero tá o que começando a e a a a a Então, começando em qualquer ponto desse intervalo, eu tenho uma solução, o limite da função de Newton, tomando repetidas aproximações sucessivas. Mas essa função, essa sequência converge para o ponto que eu não sabia. Eu sabia que existia, mas não sabia qual era. Eu só tenho certeza de que existe dentro do intervalo, então tem algum ponto do intervalo que o A é zero, então eu tomo a vizinhança desse ponto. Basta tomar um intervalo suficientemente grande que contém o intervalo de centro no ponto A. Então, aplicando o método de Newton, a gente chega a uma solução. Bom, isso aí é mais difícil de dizer do que de provar, porque simplesmente você tem que verificar que essa função N, pondo J igual a A que existe. que existe algum intervalo com centro no ponto A, tal que aqui nesse intervalo, a função de Newton é uma contração. Bom, tem duas coisas a fazer. Primeiro, observar, primeira coisa, observar que a derivada N de X, vou repetir aqui, N de X, igual a X menos F' de X, F de X sobre F' de X. Então, qual é a derivada dessa função? A derivada dessa função é o 1 menos a derivada desse quociente. A derivada do quociente é a fração cujo denominador é o quadrado desse denominador e cujo numerador é a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador. A derivada do numerador... Bom, vamos escrever isso aqui. Seria 1 menos, seria o quê? F' de X vezes ao quadrado menos F' de X vezes F' de X sobre F' de X ao quadrado. Ok? Se aplicando direto a fórmula derivada do quociente. Derivada UU, a fórmula que a gente decora no cálculo é U, dividido por V' é UV' menos U'V sobre V2. Tem que decorar isso, né? No cálculo 1, tem que decorar, não passa. Então... O quê? O contrário. Muito bem. A gente põe o sinal menos no denominador, na derivada do denominador. Isso aí já errava essa questão. A derivada do denominador vai com o sinal menos. Muito bem. Então, isso aqui nos dá que a derivada da função de Newton é... Esse 1 cancela com esse 1 daqui é igual a... F'... Daqui está errado, né? F de duas linhas aqui, né? É o numerador vezes a derivada do denominador, isso aqui. Então, N' de X é igual a F de X... Tem que ter qualquer coisa errada aí. Não está... Não está certo, tem nada errado. Cadê? Não é que eu estou aqui? Está certo. É F de X Vezes F2' de X... Dividido por F' de X ao quadrado. Não é isso? Então, eu quero que... Essa... Derivada seja pequena. Mas, como F de A é igual a zero... Que existe um delta maior do que zero... Tal que... Para X... Pertence... X menos A... Menor do que delta... Implica... Que N' de X... Menor do que K... Menor do que... N é igual a K, que é menor do que 1. Que essa derivada é zero no ponto X igual a zero... Porque o F... No ponto X igual a A... Porque F de A é igual a zero. Então, essa derivada se anula no ponto A. Como a função é duas vezes derivada... Então... Aliás, é duas vezes derivada, né? É de classe C2, né? Eu preciso que ela seja de classe C2. Do contrário... É que eu estou dizendo que N' é contínua. Então, significa que a derivada de... A derivada segunda é contínua. Eu até pus a hipótese. Então, é mais do que isso. A derivada de segunda tem que ser contínua. As funções usuais são todas assim. Então, significa que essa N' de X... Essa N de X... Vamos chamar esse intervalo J. Ah, esse J eu já chamei. J. J é esse intervalo. Então, nesse intervalo J, com esse delta escurido aqui... A função N tem... Tem derivada... Menor do que ou igual a uma constante menor do que 1. Então, será uma contração. Espera aí. Será uma contração? Está faltando uma coisa. O que está faltando? Está faltando saber se ela eleva J em J. Então, resta saber se N de J... Se X pertencente a J... Significa... X menos A menor do que delta... Menor do que ou igual a delta. Então, vamos escrever isso aqui. Mas basta isso aqui. Se X pertence a J... J é esse intervalo aqui. A menos delta mais delta. X menos A menor do que ou igual a delta. Isso implica que N de X... Menos N de A... Menor do que ou igual a K... Delta. Que é menor do que delta. Mas N de A é zero. Então, N de X... Menor do que ou igual a... A delta. N de X menos N de A é menor do que delta. N de A significa que... N de A não é zero. N de A é igual a A. Porque o F de A é que é zero. Então, N de A é igual a A. Então, isso aqui significa que N de X... Menos A é menor do que ou igual a K delta, que é menor do que delta. Isso significa que N de X pertence ao intervalo J. Porque isso é do A. Ok? N de X pertence ao intervalo J implica que N de X pertence ao intervalo J. Então, N é uma contração. Então, nessas condições aqui... Existe um ponto... X em que N de X é igual a X. E N de X... Então, conclusão. Existe um X pertence ao J, tal que N de X é igual a X. O que quer dizer N de X é igual a X? N de X menos F de X sobre F' de X é igual a X. Isso significa que F de X é igual a zero. Então, esse ponto é único. Então, esse X é igual a A. O importante não é isso. O importante não é saber que existe um X, tal que F de X é igual a zero. Isso eu já sabia que existia um ponto. O importante é que existe um algoritmo para conduzir esse X. Se eu começar de qualquer ponto do intervalo J e tomar as repetidas, aplicar N de N de N de N, etc., eu vou terminar me aproximando tanto quanto eu desejo do ponto A, que é a solução. Aqui eu dou uns exemplos que são... O cálculo aproximado da raiz enésima, estimando a aproximação. Mas, para poder obter o grau de aproximação, um ponto essencial do método de Newton é que ele converge quadraticamente. O que quer dizer que ele converge quadraticamente? Quer dizer, o erro cometido quando eu tomo... Vamos explicar esse ponto aqui, que é um ponto fundamental. Então, eu espero ter deixado claro, pelo menos, o seguinte fato. Que o método de Newton não consiste em obter uma demonstração para a existência da raiz. E sim, obter um processo construtivo para encontrar essa raiz, com a aproximação cada vez maior. Por isso, é fundamental saber que quando eu parar num certo ponto, qual o erro que eu cometo. O que eu posso dizer é o seguinte, que quando eu tomo uma aproximação pelo método de Newton, o erro que eu começo, o que eu cometo... Digamos que F de A seja igual a zero. O erro que eu cometo ao tomar a enésima mais uma aproximação, a n mais uma ézima aproximação, é menor do que o igual a uma certa constante, multiplicado pelo quadrado da aproximação anterior. Essa constante não depende do n, é uma constante que depende só da função. Essa constante está obtida aqui. Vocês podem ver, ela é ligada com... com os limites superiores da derivada segunda e o limite inferior da derivada primeira. O que é que isso aqui significa? Então, eu dou um exemplo aí, como exemplo, quando você quer calcular aproximações para a raiz enésima de um número, como é que você obtém? Isso aqui significa o seguinte, que se o xn difere do A, digamos, por um milésimo, o xn mais 1 difere do F de A, o xn mais 1 difere do A por um milionésimo. Em torno disso. A menos uma constante. Essa constante a gente determina qual é. Mas significa que cada vez que você toma uma aproximação seguinte, você dobra o grau de proximidade. Em termos de fração decimal, por exemplo, você terá o número de casas decimais exatas duas vezes maior. Bom, eu estou passando mais depressa aqui nesses exemplos finais, porque eu quero voltar para um ponto, voltar não, para abordar um ponto que eu não abordei ainda, que é a fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor, nos primórdios do cálculo infinitesimal, desempenhou um papel essencial. Taylor era um matemático inglês, contemporâneo de Newton. O papel fundamental é porque, para obter valores das funções mais conhecidas, como funções trigonométricas, funções exponenciais, etc., a pessoa desenvolveu essas funções em séries. Obtia séries. As séries são séries de potências, que são limites de polinômios. Os polinômios com grau cada vez maior, cujos valores vão aproximando da série. Por exemplo, o cosseno de x é igual a x2 sobre 2 mais x4 menos x4 sobre fatorial de 4 mais x6 sobre fatorial de 6 menos x8 sobre fatorial de 8, etc. Enquanto que o seno de x é igual a x menos x3 sobre fatorial de 3 mais x5 sobre fatorial de 5 menos, etc. e elevado a x é igual a 1 mais x mais x2 sobre fatorial de 2 mais x3 sobre fatorial de 3 mais x4 sobre fatorial de 4, mais etc, etc. E se dão valores aproximados. A observação dele é válida porque se eu tomar x igual a 0, isso aqui tem que estar 1, porque o cosseno de 0 é 1. É claro, agora no momento que eu comecei com 1 tem que ser menos, exato. Então, esses desenvolvimentos, essas séries aí são chamadas de série de McLaurin, porque é um caso particular da série de Taylor. Eu acho que no livro eu não chamo série de McLaurin, eu chamo série de Taylor mesmo. Então, esses fatoriais aqui aparecem por causa da fórmula de Taylor que nós vamos ver agora. A fórmula de Taylor diz o seguinte, Seja f é uma função n vezes derivável no intervalo i. Então, tem uma função n vezes derivável. Quer dizer, ela tem derivada, derivada, tem derivada no ponto A. Não é no ponto A, não. No ponto A, que é um ponto do intervalo. Então, eu escrevo f de A mais H, onde A mais H ainda está dentro do intervalo. como sendo f de A mais f linha de A vezes H mais f duas linhas de A sobre 2 vezes H2 mais etc mais a enésima derivada de A subfatorial de N vezes HN mais um resto. Na verdade, devia ser um Rn de H, mas põe só um Rn. Escrevendo assim, pondo, nenhuma lei do mundo me proíbe de escrever o que eu acabei de escrever. Escrevi e está escrito. Está certo? Está certo. Porque o que está escrito ali é a definição de R de H. Disse mais nada. O que faz com que essa igualdade tenha sentido é essa afirmativa aqui, limite quando o H tende para zero. De R de H sobre H elevado a N é igual a zero. Então, o que o teorema diz é o seguinte. O teorema diz o seguinte. Se eu escrever isso aqui, então, esse resto aqui tem essa propriedade. É um resto que é infinitamente pequeno em relação ao HN. Quando o H é pequeno. Quer dizer, é insignificante. É infinitamente pequeno. É insignificante de onde o H elevado a N para H próximo de zero. Está certo? Quer dizer, a fórmula em si sem essa afirmação aqui não significa nada. Significa que eu escrevi uma igualdade que eu tenho pleno direito de escrever porque o que é que é RH é a diferença entre isso, entre FTA mais H e esse aqui. Agora, por que esse polinômio que é aparentemente tão estranho é um polinômio em H aparece aí? Esse é chamado polinômio de Taylor. Então, esse é o polinômio de Taylor. Esse é o polinômio que tem aqui. Não vou escrever, não. Esse é o polinômio aqui. Por que esse polinômio? Pense o seguinte, porque é o único polinômio que no ponto H igual a zero, justamente, juntamente com suas derivadas, conhecido como as derivadas de F no ponto A. Mais precisamente, o polinômio de Taylor é o de grau N para F no ponto A, porque eu tenho um polinômio de Taylor de grau 1, de grau 2, de grau 3, de grau 4, etc. Até grau N. É o único polinômio é aquele vou escrever aqui é um P de H tal que P de zero é igual a F de A P linha de zero é igual a F linha de A etc. P P N de zero é igual a F N de A. É um polinômio que no ponto zero coincide com suas primeiras N mais 1 derivadas N derivadas. Eu posso considerar P de zero como sendo a derivada de ordem zero do F. Conhecido como a derivada da função. Porque quando você tem um polinômio, ele fica inteiramente, esse polinômio é único, porque um polinômio fica inteiramente determinado quando você conhece as derivadas do polinômio no ponto zero. Se você pega um polinômio P de H igual a zero mais A1H mais etc mais A N H N Esses coeficientes são determinados assim. O A I é igual ao fatorial de I vezes a iésima derivada no ponto zero. Ok? É um cálculo extremamente simples. Se eu tomar, por exemplo, P de zero é igual a zero. O P' de H O P' no ponto zero é igual a A1. O P' de zero é igual a 2 dividido vezes o fatorial de 2. Porque você tem, por exemplo, A0 mais A1H mais A2H2 mais etc. Se eu tomar a derivada segunda desse polinômio, a derivada segunda vai dar 2H2. 2A2 Se eu tomar no ponto zero os outros termos todos desaparecem. Então, e assim por dentro. Quer dizer, o I é igual a não, é verdade, é o contrário. A Iésima derivada do ponto zero é igual a i fatorial vezes a i. Então, se eu quero um polinômio que coincida no ponto zero juntamente com as suas derivadas com a função f, então, esse polinômio tem que ser esse aqui. Porque esse aqui tem que ser igual a fi de A. Então, o Iésimo coeficiente do polinômio é fi a derivada Iésima de A dividido pelo fatorial de I. Então, esse é o chamado polinômio de Taylor. O que é que esse teorema diz? Esse teorema diz o seguinte, se eu pegar a função desenvolver, tomar F de A mais H, esse F de A mais H se escreve como um polinômio de grau N, que é o polinômio dele, mais um resto que é o infinitésimo de ordem N em relação a H. Está claro? O conteúdo do teorema é esse. Esse é o teorema chamado teorema de Taylor infinitesimal. O que quer dizer isso? Por que eu chamo isso de teorema de Taylor infinitesimal? Porque esse resto aqui pode aparecer sob vários aspectos. É sempre o mesmo resto, mas ele ocorre sob vários aspectos. Tem diferentes fórmulas para o resto, de acordo com a necessidade. Uma profusão de fórmulas. Nós vamos ver aqui, tem aqui no livro, nós temos dois exemplos indicados. Primeiro, é infinitesimal que diz o seguinte, não dá forma para R de H, simplesmente diz o seguinte, quando eu fizer isso, esse resto tem essa propriedade. Se eu escrever uma função N vezes derivável no ponto A, escrever FTA mais H como sendo um polinômio em H mais um resto, esse resto tem que ter essa propriedade. Propriedade de quê? que ele é muito pequeno em relação a H. Quanto mais termos eu pego, menor ele fica. Tem outra fórmula que vai aparecer logo mais, que é com o resto de Lagrange. O resto de Lagrange significa que aqui esse RH, ele absorve aqui esse termo e aparece em termos da derivada N menos 1 ézima, num certo ponto intermediário entre o A e o A mais H. Isso a gente vê logo mais. Qual é a demonstração disso? A demonstração disso é muito simples. Consiste em observar o seguinte, é posto aí como um lema, seja R de J e H e R N vezes derivada. No intervalo que contém o zero. Então a função N vezes derivada, então você tem duas condições. Primeira condição, que R se anula juntamente com suas derivadas no ponto zero até a enésima derivada. Então eu tenho uma função cujas derivadas até a enésima são todas iguais a zero. Que função é essa? É exatamente a diferença que o que está dizendo aqui, o que esse teorema está dizendo é o seguinte, que F de A mais H é igual ao polinômio de Taylor no ponto A de H mais o R de H. Então, o que esse teorema diz é que o polinômio de Taylor que tem as mesmas derivadas que a função F que tem no ponto zero as mesmas derivadas que a função F tem no ponto A é uma expressão que é uma boa aproximação um polinômio que dá uma boa aproximação para esse valor de F de A mais H com o resto que é infinitamente pequeno em relação a H de ordem N infinitésimo de ordem N ok então o limite de de H sobre H elevado a N é igual a zero quando H tem que para zero então a única coisa que eu tenho que verificar são duas coisas primeiro é que quando eu escrevo a fórmula de Taylor que é essa fórmula aqui que como eu disse a você não quer dizer nada isso é simplesmente a definição de R de H então esse R de H vai ter todas as suas derivadas iguais a zero mas é claro porque se o polinômio tem as mesmas derivadas que F o R é a diferença entre F e o polinômio mas as derivadas deles vão ser todas iguais a zero então o que eu tenho que provar é esse lema aqui e vale a recíproca também se R de H é igual a para a forma de Taylor não preciso da recíproca preciso só isso então eu tenho que provar isso se eu tenho uma função cuja derivada são todas iguais a zero no ponto zero então essa função dividida por H elevado a N vai ter zero então eu já estou meio que em cima da hora ainda dá mais um minutinho ainda tem aí vamos ver um minutinho significa um pouco mais de um minuto dois ou três ou quatro ou cinco ou seis ou oito ou sete não é o seguinte então eu já sei que isso aqui é verdade então R de zero é igual a zero muito bem então R linha de zero é igual a zero também então nesse caso o R de H o limite de R de H sobre H isso aí é meramente a definição de derivada porque se R de zero é zero quando eu escrever a definição de R mas se R linha de zero é igual a zero então esse S aqui seria um S de H onde o limite de S de H sobre H é zero quando o H tende para zero mas se eu estou supondo que R de zero é igual a zero e R linha de zero é igual a zero então S de H é igual a R de H acabou então para a derivada para a ordem 1 é ok porque esse R de H sobre H é o próprio resto a própria função R é o próprio resto na derivada primeira agora eu tenho que olhar para a derivada segunda agora vamos supor isso já sei no caso de derivada primeira então agora vou supor vou de primeiro segundo terceiro vou parar aqui não vou ficar o resto do dia quarto, quinto, sexto tudo é a mesma coisa eu tenho uma função que no ponto zero se anula justamente com as suas duas primeiras derivadas então dividindo essa função por H2 vai dar o resultado zero por quê? porque o R de H dividido por H2 é a mesma coisa que R de H menos R de zero dividido por H2 estou escrevendo uma banalidade porque o R de zero é zero mas agora escrevendo sobre essa forma R de H menos R de zero eu posso usar o teorema do valor médio o teorema do valor médio me disse que esse quociente esse numerador aqui é igual a derivada num ponto intermediário vezes o H dividido por H2 então R' no ponto intermediário dividido por por H que é a mesma coisa que é R' de X dividido por X vezes X dividido por H ok? vou escrever um H desse aqui onde esse X é menor do que H é um ponto compreendido entre zero e H eu escrevo assim entre zero e H porque eu não sei se o H é positivo ou negativo mas de qualquer modo isso aqui eu tenho zero aqui tem o H de qualquer lado o X está entre o zero e o H pelo teorema isso que eu escrevi aqui é o teorema do valor médio agora isso aqui é apenas eu escrevi R' de X sobre X vezes X sobre H isso aqui é em valor absoluto menor do que igual a 1 porque o X está entre zero e H e esse aqui tende para zero quando H tende para zero o X tende para zero porque o X está entre zero e H mas isso tende para zero por quê? por causa da primeira parte que eu provei então pela primeira parte isso aqui tende para zero porque eu já provei provei isso para N igual a 1 para a primeira derivada então isso aqui o R' de X sobre X é igual a zero por quê? porque o R' de zero é zero então isso aqui tende para zero e assim por diante então o que acontece? acontece que quando eu escrevo aqui isso aqui é um polinômio H que tem as mesmas derivadas que o F tem no ponto A ela tem a mesma derivada no ponto zero que a F tem no ponto A então essa expressão aqui tem F de H menos esse polinômio vai ter toda essa diferença vai ter todas as derivadas iguais a zero ou seja o R de H tem todas as derivadas até a ordem N iguais a zero logo vale isso aqui então esse é o teorema de Taylor mas o teorema de Taylor diz um pouco mais eu não tenho tempo eu vejo na próxima aula diz vale a recíproca reciprocamente né se isso aqui é verdade o lema aliás o lema se isso aqui for verdade então as derivadas são todas iguais a zero até a enésima basta isso aqui ser verdade para um N porque sendo verdade para um N é verdade para N menos 1 N menos 2 para todos os N ok porque o HN é tão menor portanto o quociente é tão maior que se isso aqui tende para zero os outros todos tendo para zero também então ok então se vale a recíproca se isso aqui é zero então todas as derivadas são iguais a zero dizemos isso na sexta-feira tchau tchau